O homem que mordeu o cão e outras histórias, uma oferta Home's Place, Summer in the City, torna o seu verão especial, visite um clube e ganhe um dia de treino. Título deste episódio, o espargueta a bolonhesa não se encontra entre as almofadas do sofá. Parece uma mensagem de código, para entrar no sítio qualquer, uma coisa do tempo da Segunda Guerra. O espargueta a bolonhesa não se encontra entre as almofadas do sofá. Olha, vem aí o ataque. O mundo maravilhoso que se esconde entre as almofadas de um sofá. Que magníficos museus em miniatura, museus temáticos sobre a nossa vida. Que belos passeios que se fazem com as mãos, a apreciar canetas, moedas ou mesmo comida do passado. Ah, estas migalhas, lembram-me como se fosse hoje. Que magnifica sante que esta foi. Os intervalos entre as almofadas são também o sírio preferido para os comandos à distância. É lá que eles vão meditar. Ou então, ter casos com as chaves do carro, essas malucas. Quantas vezes não os apanhamos em flagrante. Os sofás da sala são um motel requinte dos comandos e das chaves. Enfim, fantasias minhas. Eu acho que é o lugar mais importante de uma casa. É um portal para mundos desconhecidos e fascinantes. Se procurarmos bem, está tudo lá. Inclusive o sentido da vida ele próprio. Entre outras coisas. Ontem mandaram-me esta história sobre sofás. E eu achei-a muito querida. Três rapazes vão partilhar uma casa e constatam que precisam de um sofá. Eu acho que ninguém passa sem um sofá, certo? Podem faltar milhões de coisas numa cama. Não, até pode faltar a cama. Pode faltar a cama, não pode faltar o sofá. É o bem de primeira necessidade. Eu agora olho para o nosso estúdio. Agora que foi retirado daquilo sofá. Eu sinto-me nu. Sinto-me completamente nu. Estou despido aqui. Estou completamente nu. Da cintura para baixo. Para as pessoas que estão a ver agora aqui pelas câmaras. Bom, os rapazes não têm dinheiro para luxos. E então vão a uma loja com artigos em segunda mão. E compram um sofá razoavelmente bem conservado. Pela módica quantia de 20 dólares. E um dia, acidentalmente, descobrem um envelope entre as almofadas do sofá. Tinha dinheiro lá dentro. Depois descobriram outro envelope com dinheiro. E outro, e outro, e outro. E feitas as contas aos envelopes todos que descobriram por baixo das almofadas do sofá de 20 dólares. Eles acabaram com 40 mil dólares em notas. Bom, hoje o quê? Em euros há de ser 30 e tal mil. Olha o que é essa loja. Exato, exato. Foi uma loja daquelas coisas em segunda mão. E aqui chegados, eu gostaria de vos dizer que isto foi o ponto de partida para uma emocionante aventura envolvendo a máfia e tipos sinistros a reclamar o dinheiro de volta e a perseguir os rapazes. Só que a resolução é muito mais que a iducha. O dinheiro pertencia à antiga dona do sofá. Uma idosa de 91 anos. Que não acreditava em bancos e que decidiu arrumar as suas economias nesse lugar de mitos, as entranhas do sofá. Então os jovens pegaram-nos 40 mil dólares, procuraram a senhora e devolveram o dinheiro. Coisa bonita. E a senhora terá declarado e passa a citar... Ah! Bom, parece que estou a ver os rapazes a fazer a sua boa ação. Pronto, minha senhora. Aqui estão os seus 20 mil dólares. Epá, tu não podes ser boa. Era exatamente isso que eu ia dizer. 20 mil, é? Sim, 20 mil dólares. Não, devolveram tudo. Devolveram tudo. Eu também devolvia tudo, exceto uma coisa. A notícia diz que dentro dos envelopes as notas vinham embrulhadas em plástico daqueles com bolhas. E eu lamento muito, mas a isso eu não consigo resistir. Eu defendo que o mundo deveria todo ele vir embrulhado em plástico de bolhas. Desejo rebentá-las. Mas eu recebi outro dia a notícia, e reparem bem, esta notícia é ótima. Vai abrir por cá uma sala anti-stress, toda ela forrada com isto. Tão bom. E convidaram-me para a inauguração. O problema vai ser arrancar-me lá e devolver-me à vida normal. Muitas vidas foram já destruídas pelo flagelo das bolhas. Olha, tenho uma última hora só no Japão. Estrelas de cinema para adultos. Tens uma última hora? Apareceu um anúncio de vida. Olha, tenho uma última hora. Eu tenho aqui, na verdade, uma história sobre Fragata à Bolunheza. Vou deixar para amanhã. Estou-me a dizer que faz a porta do tubo. Não queres saber. No Japão, estrelas de cinema para adultos optam por outra coisa que não o balde de água gelada para efeitos humanitários. As atrizes desses filmes estão a organizar eventos de recolha de fundos onde os fãs podem tocar em seus seios, desde que façam uma contribuição para associações de combate a doenças graves. Pá, se eu soubesse, em vez de levar com o balde, tinha posto o meu peito à disposição das pessoas. Não só porque é muito bom, mas porque a brincar, a brincar, constipei-me um bocadinho com a cena do balde. Ainda vou a tempo, penso eu. Não, eu não me junto a isso. Não, vocês não. Não me junto a isso. Mas de certeza que estão pessoas a ouvir-nos neste momento e estão a pensar, o que eu dava para pôr a minha mão no seio do Marco. Ah, pois é. Penso que, enfim. Se essas coisas existem... Ligue-em agora. Não, não liguem. Não liguem. Calem-se para sempre. E amanhã sim, uma notícia sobre o Espargata Abolunheza. Vou já assomentar. O homem que mordeu o cão. É uma oferta de um display de Summer in the City, torna-se o verão especial, visita um clube e ganha um dia de treino. O título continua a fazer sentido. O Espargata Abolunheza não se encontra nas almofadas do sofá. E é verdade. A notícia não falava sobre isso. Falava de 40 mil dólares. O homem que mordeu o cão. Não, mas um tiso de 24 horas parece-me perfeitamente aceitável. Claro, claro. As pessoas vão passar o dia todo a pensar nisso. Aí amanhã... Aí uma história de Espargata Abolunheza. Pelo simples não, amanhã levo o queijo ralado. O permesão.